Fala tchutchucos e tchutchucas, palhaço tchutchuco mais uma vez aqui e hoje eu trago uma das histórias que eu acredito que é uma das histórias mais interessantes que eu já contei aqui nesse canal É a história O Idiota e a Moeda Conta essa história que numa cidadezinha lá do interior bem longe um grupo de amigos se divertiam com um idiota da cidadezinha Um pobre coitado de pouca inteligência que vivia pedindo esmolas na cidade Diariamente esse grupo de amigos chamava esse idiota e oferecia a ele duas moedas para ele escolher entre uma das duas Uma era maior e menos valiosa, vamos colocar aí 25 centavos como exemplo E a outra era um pouco menor porém mais valiosa, valia como exemplo um real E aí esse tolo sempre escolhia a moeda maior, porém de menor valor E isso era motivo de riso, todos riam muito daquela tolice Aí um dia um dos membros do grupo saiu e foi falar com esse idiota Ele chegou pra ele e disse assim, você não percebe que a moeda maior é menos valiosa? Aí o tolo respondeu, sim, eu sei, é que se eu pegar a outra que é mais valiosa, a brincadeira acaba e eu não vou ganhar mais as minhas moedas Aí, que conclusão que a gente tira dessa história? Hã? Podemos tirar várias conclusões A primeira é, quem parece idiota nem sempre é A segunda, quais eram os verdadeiros idiotas da história? Hã? A terceira, se você for muito ganancioso, acaba perdendo a sua fonte de renda Mas a mais interessante de todas é que nós podemos estar muito, muito, mas muito bem Mesmo que outros não tenham a mesma opinião a nosso respeito Portanto, o que realmente importa é o que nós somos, não o que pensam de nós O maior prazer de um homem inteligente é bancar o idiota perante um idiota que se acha inteligente Preocupe-se mais com a sua consciência do que com a sua reputação Porque a sua consciência é o que você é E a sua reputação é o que os outros pensam de você E o que os outros pensam é problema deles Tá vendo? Muitas vezes a pessoa só parece ser um idiota, mas não tem nada de idiotice com a pessoa É esse o meu recado do palhaço chuchuco de hoje, pessoal Espero que você tenha gostado Se gostou, deixe o like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Vencer um chuchuco Vencer uma chuchuca oficial De carteirinha Que ótimo, que gostoso Que maravilhoso estar aqui fazendo esses vídeos pra você Um forte abraço Um grande beijo Fique com Deus Fique em paz E a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo Tchau Eu posso até parecer um idiota Mas eu não sou nenhum idiota não E eu quero ver você na vida progredir Eu faço isso porque gosto de ver você sorrir Tchau 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 Tchau